E olha só, minha gente, quase 60 horas depois do início do incêndio na fábrica de eletrodomésticos Colormac, em Aracatuba, ainda existem focos de chamas. Priscila Andrade está acompanhando tudo desde o sábado, passou o fim de semana nessa história, e agora ao vivo conversa com a gente mais uma vez. Por que está tão difícil apagar o fogo por aí, Priscila? Bom dia! É, porque ainda existe material inflamável embaixo de todo esse material. Muito bom dia para você, Casa Grande, excelente segunda-feira para todo mundo. O que acontece é que nós estamos em frente aos galpões que foram atingidos pelo incêndio na madrugada de sábado, e está bem diferente do cenário desde quando nós estivemos aqui ontem. Veja, o que vocês estão vendo foi a estrutura que já veio abaixo, então já não existe mais nada, o fogo consumiu. A questão é, quando o incêndio aconteceu, queimou o que viu pela frente. Bastão dessa primeira parte, quando queimou, ainda surgiu um material por debaixo dessa camada. Portanto, vocês podem ver aí, o que está no nível da estrada, aqui da rua, por exemplo, é o que os bombeiros já conseguiram limpar. Mas veja, o nível do teto do galpão é ainda o que o corpo de bombeiros está tentando remexer. A questão é que quanto mais mexe, mais as chamas aparecem. Fazendo uma associação, é como se fosse aquela brasa de churrasco. Quanto mais mexe, o oxigênio entra e aí começa essa combustão. Só que essa dificuldade, ela é previsível diante do processo do rescaldo. E nós vamos entender melhor, junto ao tenente Chaparro, que está aqui desde que começou esse acidente, esse incêndio. É exatamente isso. Inclusive, o processo de rescaldo está até um pouco mais rápido do que geralmente ele é. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. O processo de rescaldo, operacionalmente falando, é o último processo do incêndio. O nosso objetivo é fazer com que o local fique o menos incandescente possível. Ou seja, que a gente consiga acesso aos locais mais profundos do incêndio, onde ainda existem brasa, onde existe calor ainda. Então, esse processo está sendo adiantado, muito adiantado por sinal, graças aos equipamentos que estão sendo utilizados. Então, nós temos dois objetivos grandes aqui no rescaldo. Primeiro, retirar o telhado, que ele colapsou, e trazer mais segurança ainda ao cenário. E segundo, revirar todo o entulho ali, para que a gente consiga penetrar com água. Quando a gente fala dessa camada, existe um material, matéria-prima ainda, material inflamável intacto embaixo disso? Isso, a gente ainda vê muito material, mas muito mesmo material intacto que sobrou do incêndio, porque a parte que queimou gerou uma camada que não deixa penetrar água e também não deixa com que o material seja atingido cada vez mais. Mas ele não deixa de estar queimando lá embaixo. Onde nós estamos, a fumaça ainda é presente. É normal ter essa quantidade ainda, ainda que preservar? É normal essa quantidade de fumaça, pelos matérias que ainda estão queimando. E também a gente tem, como um bombeiro vai jogando água, e a própria brigada da empresa ainda tem o vapor. Então, junta a fumaça com o vapor formado, pelos entulhos que ainda estão quentes, isso gera uma sensação de ter bastante fumaça. Mas é fumaça do que ainda queima e bastante vapor produzido pela água do bombeiro. Essa fumaça, ela pode ser prejudicial? Ela é tóxica, dado consequência aí dos produtos? A gente acredita que não seja uma fumaça tóxica. Os profissionais de segurança do trabalho da empresa distribuíram máscaras aos funcionários com filtro e até ao próprio pessoal que está trabalhando aqui. Então, a gente acredita que por essa avaliação o espaço está tranquilo aí. Ontem, para auxiliar também o combate ao incêndio, contou também com o helicóptero? Isso. A gente utilizou um helicóptero Águia, do Comando de Aviação da Polícia Militar, que auxiliou no resfriamento da parte central da edificação, onde os bombeiros não tinham acesso. Então, eles resfriaram e a partir daí a gente conseguiu avançar com o maquinário e com o próprio bombeiro com a sua linha de combate de água. Agora, a orientação do corpo de bombeiros, já que religou a parte de energia elétrica e os funcionários voltaram a trabalhar hoje normalmente, mas a área já pode ser considerada aí segura? A área é considerada segura para os funcionários que eles estão trabalhando. O próximo ao local onde foi sinistrado ainda não. Está isolado, existem profissionais de segurança do trabalho da empresa fazendo esse controle de acesso e o próprio corpo de bombeiros permite o acesso à área quente, como a gente chama, somente o profissional que tiver com equipamentos de proteção individual. Eu lhe agradeço a entrevista, Tenente Chaparro. Casa Grande, a gente retorna para contar um pouco mais também como é que foi esse primeiro dia de trabalho, já que ainda já segue o turno da manhã e a gente acompanhou a troca de turno da madrugada para o dia. Mas daqui a pouco a gente volta com mais informações. Casa Grande. Combinado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Priscila. Você está aí desde o sábado, chegou logo cedinho, logo nas primeiras horas do dia do sábado, acompanhou toda a movimentação, toda a mobilização do corpo de bombeiros, enfim. O clima hoje entre os funcionários, você falou que vai falar um pouquinho sobre a chegada deles depois. Mas tem uma apreensão entre eles, fica todo mundo meio preocupado olhando para esse cenário que ainda tem uma fumaça saindo. Como é que está o clima aí no ambiente da fábrica da Colormac nessa segunda-feira? Isso mesmo, muito bem sinalizado, Casa Grande. Na verdade, houve num período uma dúvida, uma questão. Voltaremos a trabalhar? Não voltaremos a trabalhar? Mas a própria empresa manteve todos os funcionários, os grupos via celular, um comunicado até constante, já informando os passos da empresa. E quando se decidiu o retorno, e aí teve muita positividade por volta deles. Quando eu cheguei aqui, a gente chegou pela manhã, existem vários ônibus que trazem esses funcionários para cá. Apesar de chegarem reduzidos alguns funcionários, os que vieram já estavam agradecendo, porque precisam trabalhar. A questão quanto à prensa era justamente quanto à fumaça, que cenário, porque teve uma alteração consistente até no horário laboral deles. Então, eles chegaram hoje e a primeira etapa foi justamente se reunir com os gestores de cada setor, porque houve aí uma alteração importante no trabalho. Mas, de forma geral, estavam positivos, estavam confiantes, porque estão trabalhando. E a questão da preocupação quanto à fumaça, a empresa disponibilizou máscaras para eles. Então, a gente acompanhou muita gente na troca do turno, saindo com a máscara, mas bem contentes por estarem de volta ao batente. Casa Grande. Isso que é importante. Preciso, daqui a pouquinho, volto, então, na edição de hoje do nosso SBT Interior, trazendo mais detalhes sobre esse incêndio que mobilizou toda a região no fim de semana. Ganhou repercussão nacional, inclusive, no SBT Brasil, por conta da importância da Colormac para o cenário, não só estadual, como também de todo o Brasil, quando o assunto é a fabricação de imóveis e também de eletrodomésticos. A gente vai falar mais uma vez sobre o incêndio que atingiu a empresa Colormac em Aracatuba. Como você viu no comecinho do jornal, Priscila Andrade está por lá. Já se tem previsão de quanto tempo vai demorar, Priscila, para que toda a operação da fábrica volte ao normal? Foi exatamente atrás dessa resposta que a gente foi levantar, viu, Casa Grande? Só que para responder, eu preciso explicar como é que funciona a complexibilidade de funcionabilidade da Colormac. O que significa? É uma empresa que tem uma espinha dorsal quando se trata de atividades. Nós estamos falando de uma empresa que tem 10 setores, contando com os galpões e um refeitório. Os galpões, eles eram considerados o coração da empresa, Casa Grande. Eram aqui que eram armazenados desde um parafuso até o maquinário, matéria-prima, tudo. Era aqui que alimentavam os outros setores. Então, é uma empresa que tem uma importância gigantesca para Aracatuba e região, tem até uma unidade na Bahia. E ela tem uma linha de produção em tanquinhos, máquina de lavar, armários e até aqueles depuradores de ar. Num dia normal, essa empresa consegue produzir mais de 3 mil tanquinhos. Então, cada setor, cada setor, ele tem um material, uma matéria-prima ainda, uma quantidade pequena de matéria-prima. E isso permite que as máquinas funcionem em até 3 dias. Então, a resposta, dependendo da variedade aí, do que se assume para produzir no dia, as máquinas podem funcionar em até 3 dias. A questão é que, como a empresa não pode parar, porque de sábado ela parou, quando aconteceu na madrugada o incêndio, ela necessariamente precisou parar. Então, isso contabilizou um prejuízo de mais de 50 milhões de reais. E isso a gente levantou junto a funcionários de outros setores e a gente fez essa estimativa. Então, é uma empresa que, desse porte, não pode ter essa paralisação. Então, o que acontece? Foi negociado, foi acordado que aí os funcionários retornariam. Mas, por exemplo, em um ônibus que traz os funcionários para a troca dos três turnos, um ônibus só leva até 48 funcionários. Hoje, vieram 32. Então, a empresa puxou o freio de mão, a linha de produção, ela continua assim, mas pela metade, até que toda a matéria-prima, ela consiga ser normalizada, o nível de matéria-prima. E como a empresa tem seguro, o que facilita, por um lado, então ela já se precaveu de outra forma. Já encomendou um caminhão com a matéria-prima para trazer ainda na tarde desta segunda-feira. E aonde é que eles vão guardar? Aqui nos fundos da Colomar, que tem uma empresa, e aí eles vão alugar esse espaço justamente para guardar essa matéria-prima. Paralelamente, Casa Grande, o Corpo de Bombeiros não arreda o pé daqui, porque todo esse processo de rescaldo, como o Tenente Chaparro nos explicou, ela demanda tempo. E devido a essa dificuldade, por enquanto, de cessar os focos das chamas, ainda vai levar algum tempo até terça-feira, quando entra em ação aí a perícia em sua segunda visita. A questão é que a empresa não para, como eu disse, freio de mão, a linha de produção conseguir. Marcelo. Tá certo, então, Priscila. Obrigado pelas informações. A gente acompanha todos os detalhes dessa história que tem mobilizado toda a nossa região, tem movimentado não só a imprensa, como também empresas, né, que tem aí ligação direta com a Colormac. Bom trabalho para você. E a Priscila traz também os detalhes, o resumo de toda essa segunda-feira, primeiro dia útil após o incêndio, na segunda edição do nosso SBT Interior. E a Priscila traz também os detalhes, o resumo de todos os detalhes,